Olá pessoal, sou Jaqueline, esse é o canal Estante Alada e estou de volta com as leituras do mês de junho. No mês de junho eu li quase 11 livros, não foi 11 livros porque um livro eu estava lendo o Kindle e eu acabei abandonando quase no final porque os personagens estavam meio chatos e eu resolvi abandonar. Então foram 10 leituras, muitas leituras mesmo e eu espero que vocês gostem do vídeo. Vou começar mostrando o livro que eu li, o Caderno de um Ausente, do João Osanello Carrascoza. O mês passado eu li o livro Aos Sete, Aos Quarenta, eu falei no vídeo que eu amei aquela leitura. Então eu resolvi repetir a dose e ler outro livro do autor e também foi muito surpreendente a leitura. Vai contar a história aqui de um homem que está com mais ou menos 50 anos, 50 e poucos anos e ele acaba de ter uma filha. Ele começa a deixar relatos para a filha dele, coisas que ela não vai acompanhar com ele, momentos que ela vai viver, experiências que ela vai ter sem ele. E eu achei muito bom, muito assim, uma coisa de saudade, mesmo estando presente, mesmo o pai estando presente, mostrando um momento de saudade e ele fala também sobre a família dele, ele mostra retratos, enfim. Eu achei um livro muito poético, muito bonito, gostei muito, dei 4 estrelas e eu gostei mais do outro, mas gostei muito e eu acho que vale muito a pena a leitura, se você puder ler, vale a pena. Depois eu li como um romance do Daniel Penack, que é um livro que vai falar sobre como o leitor deixa de perder aquele gosto pela leitura, um aluno que é obrigado a ler um livro e acaba desgostando. A essência do livro mesmo é esse amor pela leitura. E eu vou confessar para vocês que eu achei o livro muito arrastado, eu não estava gostando, embora eu gostei da essência do livro, eu não estava gostando do livro. Me desculpa, Kelly, das aventuras das leituras, eu sei que você ama esse livro, mas comigo assim não fluiu muito. Eu ia abandonar o livro, mas ainda bem que eu não abandonei, porque no final tem os 10 direitos do leitor, que é o direito de não ler, o direito de pular páginas, o direito de não terminar um livro, o direito de reler, o direito de ler qualquer coisa, enfim, vários direitos que alguns eu até consigo aplicar na minha vida. Então, assim, a essência do livro é muito boa, eu acho que quem foi educador, professor, assim, eu acho que vai aproveitar mais o livro, mas pra mim não foi tanto, assim, embora eu goste da essência do livro. Eu dei três estrelas, afinal. Depois eu li O Último Dia de Um Condenado, do Vitor Hugo, esse livro que foi surpreendente, porque eu esperava um romance igual aos miseráveis que eu li, e não é, não tem nada disso. O livro vai contar a história de um homem que foi condenado à pena capital, ou seja, à pena de morte, né, ele foi sentenciado, e mostra um momento angustiante que ele está lá, as semanas que ele vai passar até o momento que ele vai ser decapitado por uma guilhotina. E eu achei tão humano o jeito que ele retrata essa pessoa, não aparece o nome dele, não fala também, assim, de forma muito direta, embora eu acho que aqui em algum momento fala que ele cometeu um homicídio pra ele ser condenado, mas, assim, não foca no crime em si, foca no ser humano. Ele é uma pessoa que tem família por detrás, que tem uma vida por detrás, e vai ser morto por uma pena, né, por uma condenação. Então eu gostei muito desse foco do livro, né. E eu queria muito ter lido esse livro alguns anos atrás, porque eu fiz a minha monografia, o tema era a pena de morte, e eu queria tanto ter acrescentado algumas coisas aqui pra aquele livro, pra aquela monografia, mas infelizmente eu não conheci esse livro nessa época. E ficou claro aqui que o Vitor Hugo era contra a pena de morte, né, na França, naquela época. Eu achei muito, mas muito interessante mesmo, gente. Eu dei cinco estrelas e eu continuo amando o Vitor Hugo, sempre. Aí eu li Quilômetros de Saudades, da Angélica Pina, que vai contar a história da Dani. A Dani é uma moça que mora em Belo Horizonte, e um dia ela vai passar as férias com as amigas delas em Natal. Lá em Natal ela não consegue deixar de pensar no namorado bonitão, maravilhoso, que ela deixou em Belo Horizonte, que é o Jorge, né. E lá ela faz novas amizades, uns rapazes que elas acabam conhecendo numa balada lá, e ela conhece o Fernando, que virou muito amigo dela. Ela volta pra Belo Horizonte, Jorge pisa na bola dela, e ela começa a escrever e-mails pro Fernando, e essa amizade vai crescendo, e muitas coisas acontecem. É um romance, eu achei, assim, um pouco previsível, mas é bonitinho. Eu dei três estrelas, e eu sei que tem continuação do livro que chama Outros Quilômetros, eu acho que é Outros Quilômetros de Saudade, eu acho que é esse o nome do livro. E eu tô curiosa, assim, pelo que acontece, mas não sei quando eu vou ler. Li também Curtindo a Vida Doidado, do Todd Strasser, que é um livro em comemoração ao filme, né, e vai contar a história do Ferris. O Ferris é um garoto que um dia resolve matar a aula e curtir a vida. E ele coloca nessa jogada a namorada e o melhor amigo dele, que é super retraído, que é o Cameron, e eles vivem umas coisas muito divertidas. E o diretor da escola acha que o Ferris tá mentindo, porque ele dá desculpa lá que ele tá doente, todo mundo acredita que o Ferris tá doente, mas na verdade ele tá curtindo a vida. É muito fiel ao filme, eu gostei, eu já sabia tudo de cor que ia acontecer. Isso me atrapalhou um pouco, eu acho que eu não gosto de ler livros que eu já assisti filme antes, eu prefiro ao contrário, né, que é ler o livro e depois ver o filme. Mas não deixei de gostar da história, eu dei cinco estrelas como eu gosto do filme. E é muito divertido, se você não assistiu o filme, leia o livro, vale muito a pena, ou então assista só o filme. Li também Campo dos Milagres, da Hannah Lucy, que é a história verdadeira da Hannah, que é essa moça que tá aí, ela aqui. A Hannah, ela nasceu num lar super religioso, o pai dela é um missionário, que tem como foco pregar para adolescentes, e ela cresceu com isso, com uma fé muito forte, e ela acreditava muito nisso, até que um momento ela começa a questionar algumas coisas da religião, da fé dela, e ela meio que afasta desses caminhos, né. E aí, ela, mas ela não quer perder muito a essência dela, e ela entra numa faculdade cristã, e lá ela conhece duas pessoas, que é o Garrett e o Austin, e o Austin vira o melhor amigo dela. O Garrett é um amigo assim, uma amizade meio colorida, ele quer formalizar o namoro, alguma coisa assim, mas ela não quer, ela quer ser livre, enfim, até que um dia eles pegam um avião para ir num congresso, né, que o pai dela também dirigia, alguma coisa assim, e o avião cai. Em 2012 isso acontece. E a Hannah é a única sobrevivente, ela perde as pessoas que ela mais amava na vida dela, e ela começa a sentir muita dor física, dor na alma, e ela tenta conviver com isso. É uma história assim, meio que, digamos assim, bem triste, né, mas é uma história também de superação, não deixa de ser, eu gostei, dei 4 estrelas. Depois eu li o que vem depois, do John Katzenbach, que vai contar a história do Adrien, o Adrien acaba de receber um diagnóstico, que ele tem uma doença degenerativa, não é Alzheimer, é uma doença que faz esquecer as coisas muito rápido, muito mais rápido que o Alzheimer. E ele prefere a morte do que conviver com isso, esquecer de tudo. Ele já é sozinho na vida, já perdeu o irmão, o filho, a esposa, e ele começa a ter alucinações com essas pessoas. Não é fantasmas, ele sabe que é alucinações, mas ele conversa como se fosse um amigo que tá aqui, a esposa que tá presente, enfim, ele não tá nem aí pra isso não. E essas pessoas dão dicas muito boas pra eles, por sinal. E um dia ele refletindo, voltando dessa consulta médica, refletindo que ele quer perder a vida, quer se matar, ele vê uma garota passando em um furgão atrás dela, de repente essa garota some e ele encontra o boné dela no chão. E ele tem certeza que ela foi sequestrada. Ele procura a polícia, só que a polícia não acredita muito porque a Jennifer, essa garota que foi sequestrada, ela tem um histórico de fugas de casa, ela foge muito de casa, umas 3 vezes ela já fugiu, e não acredita muito nisso não. Então a Adria vai investigar por conta própria. A Jennifer, ela foi sequestrada por um casal, e ela está sendo filmada por um site que se chama E o que vem depois? E aí algumas coisas acontecem. Eu gostei, é um trilho psicológico, achei muito bom, muito bem bolada a história, né? Porque os fatos são, te jogam os fatos primeiro e depois você tem que desembolar. Você sabe quem foi que sequestrou, o que vai acontecer, enfim. Mas é um caminho que percorre até encontrar a Jennifer. Eu gostei disso, dei 4 estrelas e achei um bom livro. Depois eu li de volta para Black Brick, da Sarah Murphy e Gerald. Esse livro eu não sabia nada sobre ele, eu acho que é até um lançamento da editora Galera. Eu vi lá na livraria, li a sinopse e gostei. Ainda bem que eu fiz isso, porque eu amei esse livro. Esse livro vai contar a história do Cosmo. O Cosmo mora com os avós. A mãe dele perdeu o filho, né? O irmão do Cosmo. E entrou de cabeça no trabalho mesmo e quer só trabalhar, só pensa nisso e vai para a Austrália e deixa o menino lá com os avós. O Cosmo é apaixonado pelo avô dele. Ele era super inteligente, super divertido, mas agora ele está com Alzheimer. Então ele está esquecendo tudo, esquecendo as pessoas. E o Cosmo faz de tudo para ajudar o avô dele a lembrar das coisas. Um certo dia, uma assistente social bate na porta da casa deles e fala que o avô tem que ir para uma casa de repouso. E o Cosmo não quer, faz de tudo para ele lembrar, para esse avô lembrar das coisas. Até que um dia, o avô dele entrega uma chave para ele. Num momento de lucidez raro, raríssimo, né? Entrega a chave para ele e fala, abre a porta de abadia, da abadia de Black Brick. E o menino, sem saber se isso era real, se o avô dele estava tendo alucinações, enfim. Mas ele vai um dia à noite para esse lugar e quando ele abre a porta, ele entra em um outro mundo, ele entra no passado do avô dele, ele encontra o avô dele quando ele tinha 17 anos. E ele conhece pessoas daquele momento da vida do avô e pessoas muito enriquecedoras. Eu gostei muito da história, achei uma história muito legal. Eu nunca tinha lido nada de Viagem no Tempo. Embora algumas coisas não forem explicadas, por exemplo, como essa chave abre a porta para o passado, eu gostei da história e dei 4 estrelas e eu achei muito divertida. E teve momentos, assim, um pouco tristes, muito... Tristes não, momentos muito tensos que eu achei no livro. Gostei muito da história. Li Fangirl, da Rainbow Row. Esse livro aqui estava nas leituras, nos 12 livros para ler em 2016. Eu esqueci de falar, mas o livro Quilômetros de Saudades estava no desafio, né? Leu o romance de Os Namorados em junho. Era para ler A Promessa, mas eu troquei por esse. Esse aqui não. Era para ler mesmo e eu li. E foi muito bom a história da Cat. A Cat tem uma irmã gêmea. Elas acabam de entrar na faculdade. A irmã quer viver, quer ir para as baladas. Não quer ficar com a irmã, não. E Cat é mais tímida. Ela gosta de escrever fanfics. Ela tem um fã, assim, ela é muito fã da história do Simon Snow. E ela escreve fanfics sobre essas histórias. Ela é alucinada por ele. Sabe tudo da vida do Simon. Enfim, é como se fosse uma pessoa muito fã do Harry Potter que eu vejo aí. Que tem tudo, fala de tudo sobre o universo do Harry Potter. Mas no caso aqui é o Snow, é o Simon Snow. E ela escreve uma história paralela, fanfics paralelas à história verdadeira que a escritora escreve, né? E ela chega nessa faculdade e encontra uma amiga de quarto meio durona. E um outro amigo também dessa amiga de quarto. E ela faz umas amizades diferentes. E é um outro mundo que se abre para ela. Novas experiências que se abrem para ela. Eu gostei muito. Eu só não gostei muito da parte que ela escreve as fanfics. Eu devo confessar que eu não gosto muito de fantasia. Então eu achei um pouco chato. E em alguns momentos, eu confesso por ler essa parte. E na hora que passava sobre a vida dela mesmo, eu gostei muito. E por isso eu dei quatro estrelas por causa da história da vida dela. Achei muito fofa. É o segundo livro que eu lei da Rainbow Rowell e não me decepcionei. E depois eu li O Mundo é Mágico, do Bill Watterson, que é a história do Calvin Haroldo. Eu já cansei de falar o quanto eu amo esses dois. Esse garoto super espirituoso, esse tigre super divertido, inteligente. Eles se metem em altas confusões, altas aventuras. Sou apaixonada, cinco estrelas. Recomendo muito. Leiam, se possível, porque vale a pena. Então, pessoal, foram todas essas leituras que eu fiz. Me contem o que vocês andaram lendo. Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha. Se é novo aqui no canal, se inscreva para receber novos vídeos. Eu fico por aqui. Espero vocês numa próxima. Beijo grande. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.